Bom dia a todos! Hoje eu tô numa posição esquisita, né? Que sou eu que coordeno os seminários, vou me apresentar. Eu sou pesquisadora do DIAVE, gente, do antigo CST, a nossa divisão de impactos ambientais, e coordeno o laboratório de gás de efeito estufa. E hoje eu vou contar para vocês qual que é o mais novo estudo que a gente fez, que nós estamos no processo de apresentação, tá? Nós estamos no processo de revisão, né? Na revista Nature. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Bom, então, esse artigo é basicamente, a ideia dele foi verificar o que que esse aumento gigantesco de desmatamento na Amazônia, né? Vou botar aqui para cá para olhar para vocês. O que que esse aumento gigantesco de desmatamento na Amazônia estava provocando, né? A gente publicou o ano passado um artigo que mostrou que a Amazônia está em mudança, que ela está sofrendo impacto grande com o desmatamento, porque o desmatamento não é só a perda da vegetação, perda de carbono. Também se perde a condição climática, porque as árvores participam da formação da chuva e também reduzem a temperatura na hora que estão evapotranspirando. Então, o desmatamento também representa perda de chuva, aumento de temperatura, e aí a floresta fica mais inflamável, a degradação maior, né? E é uma bola de neve, cada ano pior, né? A gente entendeu esse processo no último artigo que a gente publicou no ano passado, e aí quando a gente viu, né? 2019, 2020, essa loucura, né? De desmatamento e queimada, choveu preto em São Paulo, 2019, 2020, foi pior ainda. A grande pergunta foi, qual o efeito disso na Amazônia? Será que a Amazônia já chegou no ponto de não retorno? Porque assim, cada vez que eu dava entrevista, era a pergunta que mais me faziam. Então, um aumento tão grande no desmatamento, o que que provocou na floresta? Essa foi a motivação. Então, bom, aqui eu queria compartilhar com vocês, gente, que isso é uma notícia, assim, que deixa a gente besta, né? Esse é o artigo que a gente publicou no ano passado, esse daqui é o altímetro dele, né? Que que é, assim, pra mim, impensável. E isso, e aqui é o altímetro da revista Nature, esse artigo, ele, com a mesma idade, né? Comparando com todas as revistas científicas que têm a mesma idade, ele é o número 72 de todas as áreas da ciência. Pra mim é uma loucura, né? Nós estamos falando em termos mundiais. E se a gente compara só com os artigos publicados na Nature, ele é o número 10. Para os artigos que têm a mesma idade que ele, né? Então, assim, eu queria compartilhar com vocês que, assim, é uma alegria, é uma vitória, né? A gente tem que lembrar que somos, somos brasileiros, sou mulher, cientista. Então, assim, a gente conseguir publicar, isso, gente, presta bem atenção e usa isso como estímulo. Você é capaz, você consegue, né? A gente não tem essa coisa, ai, eu sou mulher, ai, eu sou brasileira, né? Cientista. Imagina que vamos conseguir. Consegue, consegue sim. O que interessa é qual é a história, qual é a ciência que você está mostrando e como você apresenta ela, tá? Esse é o grande truque. Se alguém quiser depois conversar sobre isso, a gente pode conversar um pouco mais. Bom, então, hoje eu vou apresentar esse artigo, tá? Que, aqui está a lista, gente, dos coautores, né? Esse artigo, ele foi construído... Bom, então, esse daqui é o pré-print dele. Ele está aberto no Research Square. Dá para fazer o download inteirinho dele, né? Ele já teve mil e três visualizações e foi baixado 106 vezes, né? Esse daqui é o artímetro do artigo que ainda... E ele está em revisão na Nature. Então, primeiro a gente manda para a revista. Aí, os próprios editores, eles podem achar que o artigo não está adequado para a revista. Então, eles te sugerem submeter para alguma outra da Nature ou simplesmente dizem, olha, é melhor você mandar para alguma revista mais técnica, tal. Bom, eles aceitaram para a revisão. Foi para a revisão. A gente recebeu, menos de um mês depois já, as sugestões, as perguntas, os questionamentos dos revisores. E já estamos com ele prontinho para mandar de volta. Só falta todos os autores, todo mundo conferir, se tem alguma sugestão e já vamos mandar a próxima versão para a Nature, tá? Mas como assim a gente já... Como isso daqui está aberto, está público, eu já dei um monte de entrevistas sobre esse estudo. Falei, ah, vamos compartilhar, né? Aqui no INPE. Bom, então, a gente está falando da Amazônia, né? Uma floresta tropical que representa em torno de metade das florestas tropicais do mundo, em torno de 90 bilhões de toneladas de biomassa acima do solo, 20% de água doce lançada no oceano, e uma quantidade quase semelhante de água evapotranspirada para a atmosfera. Gente, imagina assim o globinho e lançando esse monte de água por dia na atmosfera. É lógico que faz toda a diferença e não é só no Brasil. É no mundo inteiro. É muita água lançada para a atmosfera. Bom, aqui está o nosso desmatamento. Isso daqui é da página lá do Prodys. Então, a gente vê que a gente conseguiu baixar 84% de 2005 a 2012, quando foi feita a reforma no Código Florestal, um monte de perdão e aceita mais isso, exceção para aquilo, para não sei o quê. Bom, até 2018, desmatamento cresceu 65% da menor taxa registrada até 2018. E até o ano passado, já está para sair o próximo Prodys, está bem pertinho de sair, cresceu mais 76% e o chute aí de quem não está lá fazendo as contas é de que está aqui em 15 mil quilômetros quadrados de área desmatada em 2022. Então, esse cenário vai piorar mais ainda. Então, sem considerar 2022, nós temos 190% de aumento, considerando a nossa menor taxa. Bom, o ano passado, a gente teve, assim, uma loucura de ter 18 árvores cortadas por segundo na Amazônia. é uma insanidade, né? E essa foi a nossa motivação, né? O que esse desmatamento com esse monte de queimada está fazendo na Amazônia? Será que ela chegou no ponto de não retorno? Essa foi a grande pergunta, né? Bom, então, todo o artigo, né? Antes de eu mostrar isso, espera lá. Aqui, ó. Eu quero mostrar isso para vocês. Antes de chegar lá, a gente primeiro calculou, né, os fluxos de carbono e vimos que o ano de 2019 e 2020 eles foram quase iguais ao pior é o ninho que a gente viu, né? Que foi 2015, 2016. E aí a gente foi ver, né? A temperatura, a precipitação, mas como assim? Não teve um extremo de drought, né? O que que provocou isso? Além disso, a gente analisando cada um dos quatro locais, a gente viu que 2019 e 2020, o lado oeste passou a ser fonte de carbono. E aí, imediatamente, liga para o Cláudio Almeida. Cláudio, vocês estão vendo alguma coisa? Espera lá. Vocês estão vendo alguma coisa? Passei direto. Pronto, aqui. Vocês estão vendo alguma coisa no lado oeste que justifique a gente estar vendo tanta mudança de emissão, né? No lado oeste, nos fluxos do lado oeste? Aí a gente teve a ideia de fazer, né, essa distribuição geográfica do desmatamento. Então, aqui está a média de 2010 a 2018, aqui está o desmatamento em 2019 e aqui está o desmatamento em 2020. Então, gente, quando a gente olha para isso, a gente consegue ver, né? A gente consegue ver que, olha, observa que, parte por parte, né, aumentou muito o desmatamento aqui em Roraima em 2019. Olha, aumentou muito nessas regiões aqui para cá, né? Aqui, ó, Mato Grosso, aqui no norte de Rondônia, sul do Amazonas, o Acre, né? E aí, quando a gente olha o 2020, a mesma coisa. Roraima já não emitiu tanto, mas ainda assim mais do que a média, mas a gente continua vendo, né, uns pontos. Olha, por exemplo, aqui essa região, como em 2020 foi pior ainda, né? Nós estamos falando dos, da metade do Pará para baixo, né? Nessas regiões existe muita, muita, muito desmatamento para a pecuária e áreas que eram antigas da pecuária foram convertidas para soja. Aí, o cara que tinha pecuária, ele vende para soja por causa da moratória, vai e compra uma outra área recém desmatada ou ele mesmo desmata, Invade e desmata. Então, quando a gente olha isso, a gente vê que em 2019 o desmatamento aumentou 82% em relação a 2010, 2018 e 2020 aumentou 77%. Quando a gente olhou para queimadas, espera lá, está esquisito aqui, ele está meio que sumindo. quando a gente olha separado, a partir, por exemplo, esses numerinhos aqui, gente, não é considerando de 2010 a 2018, é comparando apenas com 2018, olha, o desmatamento aumentou 89% no Pará, 125% no Mato Grosso, perdão, e 125% no Amazonas, e 52% no Mato Grosso. Aqui a gente analisou as atividades econômicas que estão por trás desse desmatamento na Amazônia. Então, olha só aqui, primeiro aqui é gado, criação de gado. Em preto, a criação de gado na Amazônia. Em azul, a criação de gado no Brasil, fora da Amazônia. Vocês estão vendo que a criação de gado está migrando cada vez mais para dentro da Amazônia? Isso é algo que também está acontecendo no Pantanal. O criador de gado está procurando criar o gado em terras baratas, né? Então, no Pantanal, as terras que inundam custam 25% de uma terra que não inunda. E na Amazônia, a terra está ilegal, é grileiro, é crime ambiental, né? Então, assim, as terras são mais baratas e, inclusive, as terras ilegais, né? Então, o cara vai para lá na esperança de ter a propriedade depois. Então, veja o aumento que teve, né? A criação de gado, né? na Amazônia, né? A gente teve um aumento de 8% só de considerar o 2018 para cá. Se a gente considerar a média aqui dos 10 anos, a situação é muito pior. E aqui, gente, olha, em vermelhinho é a exportação de madeira bruta. Exportação de madeira bruta é direto é o fruto direto do desmatamento. Veja, cresceu 108% em 2019 quando compara 2018. Cresceu 206% o 2020 quando compara o 2018. Aqui está a soja, veja, a soja está na moratória, só que não, né? E aqui o milho. Então, assim, esses são os verdadeiros drivers, né? A verdadeira motivação do desmatamento da Amazônia são as atividades econômicas, né? É o dinheiro que está por trás do desmatamento na Amazônia. Bom, e aí quando a gente olha, né? Aqui, a mesma distribuição de queimada, né? olha, então, a gente consegue ver, né? Que aqui em cima, olha, vamos lembrar aqui, Roraima, né? Aqui está a média 2010, 2018, olha aqui, olha, como que teve muita queimada concentrada aqui em 2019. Gente, e esse pico de queimada foi fevereiro, março, abril e maio. porque como aqui está acima do Equador, lá é o oposto, né? Quando aqui a estação chuvosa, ela está na estação seca, né? E aí a gente vê, olha, essas partes para cá, que é onde está o quente do desmatamento, né? Nos anos de 2019 e 2020. Quando a gente pega queimada por estado, olha a Roraima, gente, olha como cresceu, né? Esse é o 2019, em vermelho é o 2019, em azul é o 2020, em preto é a média de 2010 a 2018 e essa mancha cinza é o quanto variou nesses nove anos. Então, a gente vê claramente que 2019 foi completamente fora da curva e no estado do Amazonas, olha, tanto 2019 quanto 2020, né? Então, 2019 foi muito fora da curva, 2020 foi pior ainda, né? Vejam como está é mais do que o dobro acima do que aconteceu no Amazonas. Aí, a gente vê o seguinte, quando conta os focos de queimada, 2019 teve um aumento de apenas 3%, e o 2020 e 17, olha, a gente achou isso pouco, porque vocês lembram que 2019 chegou a chover preto em São Paulo, vocês lembram disso? E aí, a gente foi repetir o estudo usando área queimada. Quando a gente viu área queimada, aparece um aumento maior na área queimada. Bom, o Albert Setzer, bom, uma coisa que eu não salientei aqui, né? Que foi entrando gente nesse artigo. Entrou a turma do desmatamento, o Cláudio Almeida, o Cassiano, a Luciana Soler, que fizeram esses mapas maravilhosos, esses dados de queimadas vieram do Albert Setzer, aí o Cassiano que já tinha feito, Cassiano e a Luciana, né? Que já tinham feito esses mapas de distribuição, fizeram os mapas, para a queimada, para a gente tipo georreferenciar a fonte de onde que está vindo, porque o que a gente estava estranhando muito era que aqui o lado oeste da Amazônia, que antes era neutro, tinha virado fonte. Então, isso foi muito importante para a gente entender que realmente, né? Realmente, realmente aqui, a gente estava vendo um aumento do desmatamento da perda de floresta nessa parte, né? Bom, então bora para frente que eu fico indo e voltando. Bom, aí entrou mais um grupo nessa história, né? E o grupo que entrou foi o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, né? O Raoni Rajão, o Britaldo, o Felipe, e mais o... Gente, eu esqueci o nome do quarto membro lá da equipe. Eles entraram com os dados de políticas públicas de controle do desmatamento. Olha, aqui dá para ver o seguinte, em vermelhinho é o número de alertas de desmatamento do DETER. E em azul é o número de multas aplicadas. Veja que enquanto um está disparando, crescendo, o outro está reduzindo. Aqui no verdinho é os julgamentos, né? Porque Bolsonaro estabeleceu lá os julgamentos, negociação, não sei o quê. Então veja como foram despencando nos últimos dois anos, despencaram para praticamente zero, né? E aqui é o número de multas efetivamente pagas em dólar. Então, assim, foi praticamente para zero. Aí quando a gente coloca, né, sanduichado aqui, pela linha histórica, pela figura histórica de desmatamento desde o ano 2000 até o ano 2020, a gente vai ver o PP-CDAM, as fases 1, 2, 3 e 4 e o quanto cada fase contribuiu para esse controle de desmatamento e depois a subida. Em cinzinha é quando se tinha o desmatamento, mas não se tinha as coordenadas do desmatamento. Então, em laranja é quando começa a ter a parceria do INPE com o Ministério do Meio Ambiente aonde o INPE passava o desmatamento e a coordenada da onde estava desmatando e aí eles entravam com o embargo, entrava com, foi criando lei, né, podendo destruir ferramenta que não podia, né, trator, aquelas coisas grandes que o pessoal usa para desmatar, foi se criando uma série de mecanismos, né, para combater o desmatamento e realmente, olha, o desmatamento foi reduzindo, 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 até aqui, né, só que aí, olha só, essa parte de destruir maquinário foi diminuindo e o desmatamento aumentando e as multas, os embargos continuaram e aqui nessa última fase era para ter entrado já numa parte ou outra de financiamento e tal e não aconteceu, né, e a gente viu o desmatamento aumentar, né, então, as políticas que se tinha antes foram despencando a estrutura do combate ao desmatamento foi sendo desmantelada e o desmatamento aumentando. Bom, aí, continuando, então, com as nossas medidas, né, a gente faz medidas com avião nesses quatro locais, nós começamos aqui nos três primeiros anos, depois passou para cá, né, e aí a gente usa ou aviãozinho monomotor e aí coleta aqui, olha, na asa, celebi motor coleta na janelinha de mau tempo, né, aqui uma unidade tem os compressores, a outra tem doze frascos de vidro e começa a coletar lá em cima 4.4 quilômetros de altura, essa linha vermelha, perdão, essa linha vermelha é que vem vem coletando, né, até, até o próximo à superfície. Bom, aqui são trajetórias de massas de ar, né, que a gente coleta, cada altura, cada corzinha é uma altura, né, mas isso daqui é para produzir a área de influência de cada local, então, quanto mais escuro, mais aquela região está influenciando no resultado e quanto mais clarinho, menos está influenciando. Bom, aí, nós, porque assim, gente, isso daqui são os perfis verticais, a gente fez o perfil médio anual, aí dá para você ver, né, então, assim, se aqui em cima você vai vendo indo em direção à superfície, a concentração está aumentando, significa que a superfície está sendo uma fonte de carbono, se está diminuindo, a superfície está sendo um sumidouro, então, isso daqui é uma média anual do perfil vertical, por que que a gente desenvolveu isso? Porque cada modelo pega os nossos mesmos dados e sai um resultado diferente, e a maioria dos modelos dizem que a Amazônia é um sumidouro de carbono, então, a gente queria ter um produto para mostrar que a Amazônia, se ela é uma fonte ou um sumidouro, né, então, e aí a gente fazia, né, a totalização, né, a integração desse perfil, se ele dá positivo, teve mais emissão do que absorção, se ele dá negativo, mais absorção, então, olha só, os nove primeiros anos, né, a gente tem a média aqui, essa linha grossa preta, aí nós temos a linha grossa em vermelho, o 2019, e a linha grossa azul, o 2020, gente, olha, olha como 2019, mais do que dobrou, praticamente, né, dobrou um tequinho a mais, e o 2020 foi igual no nordeste da Amazônia, no sudeste da Amazônia, que é a região que mais nos preocupou, porque é a região que mostrou a maior emissão, a gente viu que, olha, 2019, aumentou um pouquinho, mas 2020 aumentou bem mais, né, então, assim, aumentou um pouquinho, não, na média, deu igual 2019, e aumentou quase que 50%, o 2020. Aqui no lado oeste, bom, aqui no lado oeste é que foi a péssima notícia, né, veja como aqui, gente, estava no neutro, estava muito no neutro, aqui um pouco mais, só que aqui vem de longe, né, não é muito, não é a parte que está mais próxima da onde a gente coleta, no próximo da onde a gente coleta, mais absorve, né, e um pouco mais distante aqui, mais emite, mas olha aqui, ó, era quase zero, foi para 0,74, 0,63, e aqui era 0,20, 0,23, ok, né, está parecido, então, aí, aliás, negativo, teve a absorção 2019, mas no 2020 dobrou, então foi, na hora que a gente viu esse cenário, que a gente foi atrás do pessoal de desmatamento, do INPE, do pessoal de queimadas, e do, e, conforme o artigo foi desenvolvendo, a gente percebeu que se a gente incluísse também os números para mostrar que a política pública efetivamente foi reduzida e que foi ela que possibilitou esse grande aumento de desmatamento, a gente ia ter uma história muito mais fechadinha, né, e aí a gente desenvolveu, isso daqui é uma inovação desse estudo, para o estudo anterior, onde a gente fez o perfil vertical da Amazônia, a gente tem um método que a gente calcula as emissões da Amazônia, a gente junta o lado leste, né, porque tem muita sobreposição, é, desse daqui está dentro desse, né, e como a emissão é bem maior, então a gente tirou aqui, né, uma média ponderada, cada um com a sua área, e depois pondera com a área do lado oeste e criamos o perfil vertical, e aí a gente vê, gente, que a Amazônia média de 2010 a 2018 era uma fonte não muito grande de carbono, mas era fonte, aumentou 50% em 2019, isso em concentração, gente, né, para transformar isso em fluxo, tem um monte de conta, só para a gente ter certeza, aumentou ou não aumentou, né, e a gente vê um aumento de 150% praticamente aqui no ano de 2020. Bom, e aí, vindo aqui, né, o jeito que a gente calcula, a gente subtrai a concentração que encontrou no perfil pela concentração que entrou no continente e divide pelo tempo que essa massa de ar levou para chegar até lá, né, se vocês quiserem detalhamento de como que a gente calcula a concentração que entra, a gente pode numa outra hora explicar, né, mas ela foi baseada pela origem das massas de ar, e é lógico, se uma massa de ar vem do hemisfério norte, ela tem uma concentração muito maior do que se ela vem do hemisfério sul. Bom, e a gente, a única coisa que a gente consegue separar são as emissões que vêm de queimada usando o CO, que é o monóxido de carbono, a gente pega a pluma e a gente vê quanto que cresceu, quanto que emitiu de CO para cada ppm de CO2 na pluma, então a gente tem que escolher os perfis que tem pluma e aqui estão as razões CO, CO2, então a gente usa o fluxo de CO para descobrir quanto daquele CO2 veio de queimada. Bom, então tá, então agora vamos voltar para cá e vamos olhar. Primeiro, eu queria mostrar para vocês, em preto, é o 2010, 2018, e esse cinza, ele mostra o quanto que variou ao longo dos nove anos as emissões da Amazônia por mês, isso daqui é o fluxo sazonal da Amazônia, olha que interessante, as absorções da Amazônia estão basicamente aqui no janeiro, fevereiro e março, abril ela fica neutra, maio ela passa a ser fonte, junho passa a ser fonte, julho dá uma retraída, tem um pouco de, tem uma reação da floresta que começa a absorver um tanto no início da seca, isso já foi explicado por vários autores, mas aí agosto começam as emissões de queimada, tá? Aí quando a gente olha em vermelhinho, 2019, olha, aumentou, né, aumentou aqui nesse período mais e no 2020 mais ainda. Quando a gente olha na totalidade, aumentou 89% em 2019 e 122% no 2020. Em termos de emissão, né, aqui é em grama de carbono por metro quadrado por dia, aqui é em petagrama de carbono, gente, petagrama de carbono é igual a bilhões de toneladas. E se quiser converter para CO2, né, nós temos aqui a Amazônia 2010-2018 emitia 0,91 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Em 2019 emitiu 1,61 bilhões de toneladas e em 2022 1,92 bilhões de toneladas. Então, assim, é um aumento muito grande. Aqui, vocês veem azul e vermelhinho no fundo a classificação do El Ninho. Vermelho é El Ninho, azul é Laninha. Então, aqui a gente vê o pior evento, né, da década do El Ninho foi 2015 e 2016. a gente teve aqui em 2010 um El Ninho fraco, começando o Laninha que estava principalmente em 2011, mas 2010 juntou com um fenômeno de aumento de temperatura no Oceano Atlântico, né, que também se somou ao El Ninho e foi isso que fez a Amazônia ter um drought, né, uma condição de seca extrema aí aumentou muito o desmatamento, queimadas, emissões foram enormes. Agora, o que que teve aqui, gente? Não teve El Ninho forte, né, aqui até começou uma Laninha, não teve nada que justificasse. Então, aqui realmente, olha, a gente vê que a razão da Amazônia ter emitido quase igual esses anos de extremo, extrema condição de seca, né, foi a mudança da política pública promovida pelo governo Bolsonaro, né, um colega nosso aí fez uma piada e disse que o Bolsonaro é o nosso menino, é o Ninho, né, é o Ninho brasileiro, mas aí separando, né, em termos de fluxo de fogo e NB, porque lembra que a única coisa que a gente consegue separar é o fogo, aqui tá todo o resto, quem é o resto? Bom, o resto é uma composição de tudo que não é queimada, que tem a absorção via fotossíntese, a emissão via respiração, mais a emissão via decomposição natural, mais decomposição promovida pela mudança do uso da terra. Então, quando o pessoal desmata, taca fogo e tem a degradação depois do fogo, o fogo tá aqui, mas todas as outras emissões derivadas dessa agressão ao meio ambiente estão aqui, então aí a gente vê que elas ocorreram exclusivamente no período de queimada, aqui você vê um biquinho aqui, mas isso também foi queimada, isso é lá em Roraima, então, a gente observa e assim, a gente poderia até dizer que teve até um pouco mais de absorção, né? Então, assim, a remissão realmente foi aqui, na época da estação seca, mostrando pra gente que realmente foi a ação humana, né? A motivação principal dessas emissões, desmatamento e degradação são a razão da Amazônia ter dobrado as emissões de carbono nesses dois anos, né? E aqui, se a gente for olhar em termos de ano, a gente vê que, olha, esses dois anos, gente, eles estão dentro da média em termos de emissões de queimada, eles não saíram da curva. O que que realmente saiu da curva? Foi isso daqui, porque a grande emissão era mais queimada, a floresta antes, ela conseguia compensar as outras emissões não queimadas, só que o que que aconteceu, né? Bom, e essa é a variabilidade, tá, gente? Veja como 2017, 2018, que foram anos chuvosos, né? 2011 foi chuvoso, 2014 foi chuvoso, a Amazônia ainda faz muita absorção de carbono, né? Só que, assim, aqui nós tivemos, né, anos, olha o pior é o ninho, né? A Amazônia foi fonte e aqui, olha, ela deixou de ser sumidouro e aqui ela realmente passou a ser fonte, porque 2019 foi horrível de desmatamento e queimada, 2020 foi pior ainda, e nesse pior ainda, choveu 12% a menos na Amazônia em 2020 e a perda da chuva foi principalmente na estação chuvosa, gente, janeiro, fevereiro e março perdeu 28% de chuva, a temperatura nesses três meses subiu 0,6 graus Celsius e isso impactou a capacidade da floresta de fazer o uptake, quando chegou a estação seca, mais estresse, mais emissão, então, olha, aqui está aquele cenário que eu mostrei para vocês, de perda de chuva, principalmente na estação chuvosa, olha, essa linha contínua com as barrinhas, ela é a média 2010-2018 e a barrinha é a variabilidade, esse chuliado é o 2019 e o pontilhado é o 2020, então, veja como choveu menos na Amazônia depois de tanta perda de floresta num período curto de tempo, olha o impacto que a gente viu e o aumento da temperatura nesse mesmo período. Então, assim, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, que está cheio de negacionistas dizendo assim, ai, nós só perdemos 20% da Amazônia, ainda tem 80%, bom, é mais de 20% de degradação, o pessoal diz que é de 20% a 40% de degradação, e aí a gente vai de 20% desmatado, mais 20% ou mais até 40% degradado, e a gente chega em quase 50% da Amazônia já mexida, que não é a mesma. A gente está afetando a Amazônia de uma maneira perigosíssima, olhando isso, a gente pode dizer, nós já desmatamos a Amazônia mais do que podia, nós já ultrapassamos o limite que a gente podia ter desmatado, e nós estamos afetando de maneira extremamente perigosa a Amazônia. Aqui é uma figura, resumo, olha, aqui é a emissão total de carbono, e essa flecha é a emissão total do ano de 2019 e aqui do 2020 por região. Então, dá para ver, olha, aqui quase que dobrou a emissão no ano de 2019 e ela foi igual em 2020. As queimadas foram menores, o povo aqui, gente, está super sofisticado, como desmatar sem tacar fogo, tá? Eles até largam um monte de árvore grandona em pé para ver se tapeia a turma do desmatamento, né? A gente visitou lá, né? Eu fui com a Erika Beringer nessa região e é impressionante, assim, o pessoal não está tacando fogo, né? O fogo reduziu bastante e é por ter reduzido bastante o fogo que a gente teve só, assim, um aumento de emissão, né? Aqui no NB, que é o Net Biome Exchange, mas 2020 ficou normal, apesar do desmatamento ter crescido bastante, aqui é o desmatamento, olha. Quando a gente vem aqui para o sudeste, né? A gente vê, olha, 2019 foi um pouquinho inferior ao que foi a média, 2010, 2020, mas 2020 foi pior do que a média. Em termos de queimada, aumentou um pouquinho, não muito, mas qual foi a grande diferença? 2020, a emissão por parte das fontes não queimada aumentou muito, quer dizer, essa região já está com muita alteração climática, muito estresse climático e a emissão sem ser queimada está cada vez maior. E aí a gente tem aqui o desmatamento, né? Que foi muito grande. E a grande diferença, gente, está aqui, olha, as emissões aqui, essa é a área mais preservada da Amazônia, né? Aqui era praticamente neutro, olha como aumentou, como aumentou o fluxo 2019 e como aumentou 2020, olha, né? E como o desmatamento foi muito intenso do lado de cá e mudou o panorama dessa região e aqui embaixo que também era praticamente neutro, né? 2019 continuou igual, mas olha como 2020 aumentou, né? Então, assim, a gente está, a gente tem que entender que a Amazônia, ela é um ambiente extremamente complexo e tudo impacta tudo, uma coisa está ligada na outra, pensa num joguinho de dominó aonde você joga o primeiro, ele vai fazer o segundo cair, ele vai fazer o terceiro cair, ele vai fazer o quarto cair, e aí a gente está desequilibrando a condição climática da Amazônia, então nós estamos afetando a condição de sobrevivência da floresta. Imagina uma árvore típica de uma floresta tropical úmida que tem uma necessidade grande de disponibilidade de água, temperaturas amenas, nós estamos fazendo uma estação seca cada vez mais seca, porque cada vez chove menos na estação seca, mais quente e mais longa, então a mortalidade das árvores, espera lá, deixa eu ir aqui, a mortalidade das árvores está aumentando, esse daqui é um estudo da Adriana Esquivel, ela é uma brasileira na Universidade de Birmingham e o tamanho de cada anel é a mortalidade, olha como a mortalidade no sudeste da Amazônia está maior, quando a gente vai para esse estudo do Rainforest, que são estudos em plotes, o pessoal mede o diâmetro da árvore na altura do peito, chama de endometria, e eles publicaram 30 anos de resultado. E aí, gente, eu dei uma olhada na tendência, porque o nosso estudo está aqui, eu dei uma olhada na tendência do que seria cada uma dessas regiões, olha, isso daqui coincide com a nossa região de Alfa, é o sudeste da Amazônia, olha como a tendência é de que a floresta madura tenha virado uma fonte de carbono, porque a mortalidade está superando o tanto que a floresta está crescendo. Aqui é um uptake menor ou já até uma emissão, aqui um cenário igual aqui, olha, e aqui nós temos uma absorção, né, um pouco maior, e aqui a maior absorção da Amazônia, mas na média, olha, a maior parte dos modelos, o inventário, eles usam a média de 30 anos, daqui, olha, a média de 30 anos é essa linha verde, agora veja como que a última década já é bem acima dessa linha verde, veja como a tendência, se for angular ou linear, já é menor ainda, então assim, o que que a gente vê, por que que o inventário, do jeito que ele é feito, ele mostra uma absorção ainda grande da Amazônia, em primeiro lugar, porque ele usa a média dos 30 anos, em segundo lugar, porque ele usa uma média para a Amazônia inteira, então uma das soluções que a gente aponta é, vamos trabalhar a Amazônia de forma de sub-regiões, porque veja como os comportamentos são diferentes e assim, enquanto não sair aqui o resultado da última década do pessoal do Rainforest, vamos usar o resultado da última década que eles publicaram e não a média dos últimos 30 anos, isso já vai reduzir em muito o tanto de uptakes que se calcula para a Amazônia, tá? então, concluindo, a Amazônia que foi e poderia continuar sendo a nossa proteção contra as mudanças climáticas, por que a Amazônia era e podia continuar sendo uma proteção contra as mudanças climáticas? porque em primeiro lugar, ela tem a capacidade de absorver carbono, em segundo lugar, ela ajuda a produzir chuva, uai Lu, mas por que que é importante chuva? Porque a temperatura está crescendo no globo, certo? Por que que o crescimento de temperatura está fazendo reduzir a chuva? Gente, eu não estou falando dos eventos extremos nesse momento, não dá para pensar nas inundações, estou falando no balanço hídrico total do ano inteiro, quanto que está chovendo, na média está chovendo menos, por que? Porque com a temperatura mais alta, mais vapor de água fica na atmosfera, tem menos condição de chover, porém, na hora que chega uma frente fria, que chega um fenômeno que pode fazer condensar, tem muito mais vapor de água na atmosfera e aí aquele monte de água se junta e chove aquela grande quantidade de chuva num período curto de tempo. E ao evapotranspirar, a floresta que contribui com em torno de 35% a 45% da reciclagem da água sobre a Amazônia, então ela participa da formação da chuva que acaba abastecendo o resto do Brasil, quando a água sai do estado líquido que estava no solo, a raiz pega a água no solo e joga na atmosfera na forma de vapor. Para ela ir do líquido para o vapor, ela precisa roubar a energia do meio onde ela está e essa energia que ela rouba é na faixa do infravermelho, que é a faixa do calor. Por isso que quando a água vaporiza, ela resfria o ambiente onde ela está. É o mesmo processo daquele ventilador que tem um reservatório de água e ele asperge água junto com o vento. Aquele negócio abaixa quase que 5 graus a temperatura. Ou quando você toma banho e não se seca, você vai vendo que conforme a água vai evaporando, a tua pele vai gelando, porque a água rouba. Então, na hora que se desmata, o que acontece? Desmatando a Amazônia, nós estamos transformando ela no acelerador das mudanças climáticas. Por quê? Porque ela virou uma fonte de carbono para a atmosfera, porque ela está reduzindo a chuva num período em que nós já estamos tendo menos chuva e ainda está aumentando a temperatura. a temperatura. Então, cadê aqui? Então, com isso, eu encerro por aqui e eu abro para as perguntas. Se vocês quiserem abrir as janelinhas e fazer pergunta, pode fazer, gente. Gente, Olá, professora, tudo bem? Oi, Fernando, tudo ótimo. É, não é uma pergunta, é mais uma sugestão mesmo. É um detalhe, mas que me chamou a atenção. No mapa, logo no início, a professora mostrou os rebanhos por município, né? Não, não, aquilo é na Amazônia, na Amazônia inteira. Era assim, era, no mapa, acho que era preto, era rebanho dentro da Amazônia e o, acho que azul ou vermelho, não lembro, fora, no Brasil, fora da Amazônia. Não, é um mapa, na verdade, é um mapa do Brasil com os rebanhos por município, em que foi falado até a professora, falou que o rebanho estava migrando. Nesse mapa, o mapa, os municípios estão coloridos pelo tamanho do rebanho. Como, esse me chamou atenção, porque eu já fui nessa questão em outras apresentações de outros colegas, como os municípios têm tamanho, área muito distinta, se você faz o mapa com a cor dada pelo tamanho do rebanho, o mapa pode enviesar, porque municípios com área muito grande aparecem mais escuros. Eu acho que, para dar uma impressão mais razoável da distribuição do rebanho no mapa, seria mais interessante colorir o mapa que a intensidade do rebanho, mas pela lotação, ou seja, pelo tamanho do rebanho dividido pela área. Porque se a professora reparar, vai perceber que municípios enormes em área, como Corumbá, que eu conheço bem, e por isso meu comentário, estão bem escuros, porque o rebanho em Corumbá é grande, porque o Pantanal realmente tem um rebanho grande, mas além disso, Corumbá tem uma área grande, e se for dividir pela área, talvez um município minúsculo em São Paulo tenha uma cor até mais intensa do que Corumbá por conta da distribuição pela área. É só um comentário sobre o uso de mapas e cores com o rebanho. Mas assim, o número que a gente usou é de estados. Aquela figurinha ali só está para a gente localizar aonde que estão os rebanhos, quando, por exemplo, a gente vê que o sudeste da Amazônia está tendo uma emissão muito grande, e a gente vê que lá é uma produção forte, você sabe que isso vem dos dados do IBGE, e tem um relatório que sai todo ano que é da indústria exportadora de carne bovina. Eles fazem um relatório anual baseado nos dados do IBGE. Então, aí eles fazem um ranking dos 40 municípios com maior rebanho bovino brasileiro. 11 estão no estado do Pará. Nessa lista dos 40 mais, 11 estão no estado do Pará. O município com a maior emissão de gás de efeito estufa do Brasil é São Félix do Xingu, e é o município que tem o maior número de cabeça de gado, porque também tem, por causa do desmatamento, porque lá o pessoal vai desmatando, desmatando. Então, assim, aquilo foi só ilustrativo, a gente não faz parte do artigo, eu deixei lá, porque é uma figurinha lá desse relatório aí, mas a gente não usou isso, o que está no artigo é aquela figura mostrando dentro da Amazônia e fora da Amazônia, e é assustador pensar que o pessoal está migrando a produção de gado para a Amazônia e deixando de produzir no resto do Brasil, porque na Amazônia se usa o dobro da área lá do pasto, como é que fala, a invernada, que eles vão migrando de uma área para outra, o gado fica comendo grama num lugar, enquanto a outra invernada vai crescendo a grama, e eles vão fazendo rodízio, e as invernadas têm o dobro do tamanho do que no resto do Brasil, então pensar, então assim, esse esforço do Brasil em ser campeão exportador de carne bovina está nos custando a Amazônia, né, é isso que a gente tem que traduzir, porque além do rebanho estar aumentando lá, lá o gado usa o dobro de área, então assim, isso é uma coisa que não pode acontecer de maneira alguma, isso está completamente errado, a gente tem que fazer não só uma moratória para a produção de gado na Amazônia, como ainda ter metas de redução no período curto de tempo desse rebanho na Amazônia, porque a gente precisa recuperar a área degradada, uma vez que, uma vez que a gente vê, né, que a gente já desmatou mais do que pode, a gente vai ter que restaurar, né, áreas, então assim, como fazer isso, né? E aí, pessoal, quem que quer fazer pergunta? Ô, Fernando, super obrigada, viu, pelo seu comentário, e o Fernando que vem da Embrapa, dá para a gente pensar no próximo artigo de ter mais coisa junto, né? Você conhece tão bem aí esses dados, né? Seria um prazer, professora, seria um prazer. Para a gente também, viu? Você vê que essa turma adora juntar diferentes especialidades para fazer o artigo ficar melhor. E, sabe, para mim, esse artigo, o que mais, assim, chamou atenção foi esse aspecto super interdisciplinar da análise, né? Porque a gente saiu das emissões de carbono. Aí, para tentar entender, vamos lá conversar com o pessoal do Cláudio Almeida do desmatamento para a gente entender por que que regiões que antes eram sorvidores de carbono agora são emissores. Aí, vai falar com o Alberto Cetra para saber se isso também aconteceu com a queimada. E aí, vamos conversar com a turma lá que entende de política pública para pegar em números o que esse governo fez para mudar tanto o cenário do desmatamento na Amazônia, né? Então, assim, essa experiência, gente, foi super legal e eu super recomendo, sabe? Na hora que você, no seu trabalho, você vai entrando numa outra área, vai atrás de colegas que trabalham com aquela área e vai trazendo e vai somando, porque, gente, meio ambiente é interdisciplinar, né? Então, assim, quanto mais a gente fica disposto a abrir o leque e a interagir com colegas, mais trabalhos interessantes a gente produz e maior a nossa capacidade de entender o que está acontecendo. Sra, tem uma pergunta, por favor. Diga. Na verdade, são duas, né? Inclusive, eu li a matéria que saiu na revista FAPESP esse mês sobre o trabalho da senhora, muito interessante e muito preocupante a forma que a revista trouxe, né? Ela soube pontuar muito bem, principalmente nesse momento de troca de governo, né? Eu acho que foi muito assertivo. A primeira pergunta é, se parasse o desmatamento amanhã, zero desmatamento, como que ficaria o balanço, esse balanço de absorver e emitir da floresta, já considerando todo o CO2 que está na atmosfera, visto que do avanço do último trabalho que a senhora publicou para esse, antes a gente só tinha a parte leste da Amazônia num balanço negativo, né? E agora a parte oeste também liga o sinal de alerta, que já não liga, né? Já estourou o sinal de alerta. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, como a gente tem certeza que agora vai ter uma abertura muito melhor para tratar sobre esse assunto com políticas públicas, né? Com quem pode efetivamente resolver o problema. Na opinião da senhora, qual seria as medidas mais rápidas para serem adotadas, para impedir principalmente o avanço da agropecuária na Amazônia, já que tem mais gado do que gente no Brasil, né? Bom, primeiro dizer o seguinte, a Amazônia tem que ser decretado estado de emergência, não pode ser dada autorização nenhuma para desmatar, para queimar, né? E assim, se não tiver queimada e não desmatar, porque a queimada vem como consequência do desmatamento, a maior parte, e se não puder desmatar, e se realmente se readotar todas aquelas regras do PPCDAN, onde o pessoal aplicava multa, embargava as propriedades, então eles não conseguem financiamento, não conseguem licença para vender, não conseguem, né? Você vai travando, você vai travando, e o maquinário que está lá fazendo o crime ambiental, ele é explodido, que tem lei permitindo isso, o Bolsonaro proibiu que isso fosse feito, né? Então, em primeiro lugar, veja, lembra aquele 2017, 2018, que foi a absorção, foram anos chuvosos, né? Então, não tendo as emissões de queimada, a gente já vai ter uma emissão de desmatamento e queimada, né? A gente já vai ter uma emissão muito menor da Amazônia, e a gente tendo programas grandes de restauração florestal, ir atrás de crédito de carbono, ir atrás de projetos, olha, o SPA, que é o Science Pinal for Amazon, está apresentando na COP27, porque nós temos, assim, o arco do desmatamento, né? Que vem lá daquela, do lado leste do Pará, com o Maranhão, ali, né? Beirando o Mato Piba, passando ali no sul do Pará, com o norte do Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas, e vai até o Acre, esse é o arco do desmatamento. Então, o projeto chama arco do reflorestamento. Então, o SPA, o Carlos Nobre, que é o coordenador do SPA, está lá propondo, né? O financiamento para grandes projetos de reflorestamento, não dá para falar em reflorestamento, a gente tem que falar em restauração florestal, né? Então, assim, a gente correndo atrás disso, e cerceando a possibilidade de exportação, né? Porque, para vender madeira bruta, o cara podia de próprio punho, isso foi uma das boiadas do Salles, ele podia ver, podia fazer uma declaração de próprio punho, de que aquela madeira era legal. Então, assim, trocando essa turma, né? Da direção aí do Ibama, botando gente séria, a gente que está lá para cumprir a lei, né? Aí a gente não, é só não dar autorização para vender, né? Para exportar, está ligado com desmatamento, não vai ter autorização para vender. Então, assim, a gente tem um monte de mecanismo e pode virar esse jogo e precisa, com urgência, virar esse jogo. responde tudo. Respondeu sim, obrigado, senhora, e parabéns de novo. Então, tá bom, então você vê que, assim, apesar do cenário tétrico, eu tenho esperança. Tenho. O Diego, deixa eu ver, gostaria que você comentasse um pouco mais da relação entre os anos de Forte ao Ninho e as emissões nestes anos versus o aumento do desmatamento. Anos de El Ninho por si só já seria algo de se preocupar, ou somente se eles vierem acompanhados por Forte ao Desmatamento. Ótima pergunta, Diego, porque é o seguinte, o ano de extrema seca, o que que quer dizer o ano de extrema seca? Chove menos e temperatura alta. A árvore entra em sofrimento. então ela vai parando a fotossíntese, mas continua respirando. Você aumenta a mortalidade, como a floresta vai estar muito mais seca e a temperatura mais alta, o pessoal desmata, tacar fogo, o fogo entra muito mais na floresta, atingindo uma porção maior de área de floresta que não foi desmatada, mas ela vai queimar junto. 2015, eu visitei uma área de floresta primária lá na região do Pará, na frente da Floresta Nacional do Tapajós. Gente, olha, queimou aquela área em 2015, visitei várias, porque a Erika Bellinger trabalha lá e a gente foi visitar essas regiões. Olha, chorei dentro da floresta. É outra floresta, porque as árvores grandes morreram. O fogo no Cerrado é uma coisa, a árvore do Cerrado tem casca grossa, ela aguenta o fogo. A árvore da Amazônia não aguenta o fogo, ela morre. E aí, a vegetação que nasce é uma vegetação super pobre, sabe, de densidade de carbono. É uma espécie que chama-se crópia, que o caule é meio oco, não tem nem galho. As folhas grandes, assim, saem do tronco. É outra floresta, gente. Então, um ano de extrema seca, né, ele representa essa perda, né, é muita perda de carbono. E como assim, os anos de super seca, o desmatamento é maior e as queimadas são maiores, porque como está super seco, o pessoal aproveita e acaba desmatando mais, sai mais barato desmatar. No ano de 2019 e 2020, né, o que aconteceu é que foi praticamente uma promessa do Bolsonaro de que tinha acabado a fábrica, não foi praticamente, ele falou isso na televisão, acabou a fábrica de multa do Ibama. e aí o Salles foi tirando toda aquela turma do Ibama que sabia fazer, do ICMBio, né, e foram colocados os caras que faziam, né, corpo mole, então assim, funcionário combativo que ia lá, né, e botava fogo, destruía lá o maquinário do crime ambiental, o que o Salles fazia, ia lá proteger o bandido, né, quem não viu o Salles na televisão do lado dos criminosos ambientais dizendo são gente de bem, são pai de família e a turma do Ibama no lado oposto, né, então assim, foi isso que aconteceu na Amazônia, né, então, se a gente tiver, porque olha só, a gente precisa ter uma política pública de controle forte, mas a gente também precisa oferecer alternativa sustentável de ganho, né, de economia, né, de gerar economia com a floresta em pé, então é isso que a gente tem que costurar para que a gente não só pare a destruição da Amazônia, como ainda tente recuperar uma parte, porque nós perdemos praticamente 50 mil quilômetros quadrados de Amazônia só no governo Bolsonaro, o desmatamento aumentou também no Temer, não tanto, mas também aumentou, então nós temos aí seis anos de aumento e na verdade, assim, 2012 começou a subir, 2013, 2014, aí 2015 subiu, era o El Ninho, 2016, o El Ninho ainda estava lá, 2017, 2018, o Temer já começou a, já vacalhar com o controle do desmatamento na Amazônia e o Bolsonaro coroou, né, então, assim, é isso, esse é o cenário. Diego, respondi o que você queria? Perfeito, professora, muito obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Não, não tendo, eu queria agradecer muito vocês, né, pela audiência aqui, queria agradecer a oportunidade da gente estar compartilhando esse trabalho, que foi uma experiência super legal, né, sabe, de interdisciplinaridade, gente, eu amei ter trabalhado desse jeito com uma equipe tão grande de tantas áreas e olha, como assim, como que a Amazônia está numa situação emergencial, a gente saber o que está acontecendo é importante, mas só saber, se a gente não contar, não adianta nada, né, então, assim, a cada entrevista que eu dou, eu agradeço muito, porque a gente tem que ter a preocupação de divulgar o que a gente está aprendendo na ciência, porque se ficar só entre nós, né, nos muros aí da sociedade científica marginalizada, nós não vamos fazer diferença nesse mundo, nós temos que assumir uma posição de cidadão participante dessa sociedade, com o que que você pode contribuir, com o que você sabe, então, bicho, bora se preocupar em divulgar tudo o que você está aprendendo na ciência, ok? Um grande abraço a todos, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 Obrigado.